Maria Itália está com uma roupa belíssima, que eu tô ali, mas de olho em tudo. É uma renda, Maria Itália? É uma renda, Regina. Que linda! Produto nosso, brasileiro, né? Olha que luxo. Você até conhece a pessoa da onde eu compro. Conheço? Quem é? De São Caetano, mas depois... Mulheres, mulheres, mulheres. Tá tudo bem? Como que é o astral da semana? Já nos deu a prévia, Maria Itália. Bom, o astral da semana, Regina, nós vamos entrar aí numa modificação planetária também. As pessoas acham astrologia, numerologia, junto com santo, não tem nada a ver. Quando você começa a estudar... Tá tudo junto. Tá tudo junto. Então nós vamos entrar em modificação de energia. Vai entrar uma energia positiva? Melhor do que estava? Sim. Mas o que acontece? O movimento do positivo junto com o negativo. Quando ele se encontra, o ser humano, ele sente. Ele balança. Ele balança a hora. Lembra a semana passada? Eu falei, olha gente, vocês olham pro copo. Eu lembro. Né? Cheio, não que tá vazio. E nós vamos testar isso agora, bem na entrada de junho aí. Agora? Agora. E vou ensinar umas coisinhas pras pessoas se conectar com a parte positiva. Ótimo. Vamos às perguntas do pessoal de casa, começando com a pergunta da Fernanda. Amanhã, é mesmo, amanhã. Amanhã eu faço aniversário e queria saber como será o meu ano novo, principalmente na área profissional. Qual o nome dela, Regina? Fernanda. Fernanda. Fernanda, olha, a sua área profissional deu a âncora. Pra muitos, dependendo do baralho, a âncora é o momento estacionário. Mas dentro da forma da minha leitura é o quê? É o porto seguro. Representa também prosperidade, caminho seguro. Então, o que vai acontecer pra você daqui em diante? Você vai ter na área profissional mais segurança, com ganhos financeiros, tá? Trazendo a você mais tranquilidade e estabilidade. Porque se a pessoa não tem estabilidade, Regina, ela não consegue se sentir segura. Tem toda a vida. Então, ela tem, tá tudo de melhor pra você no campo profissional, tá? Maria de Fátima, irei encontrar nesta vida, um verdadeiro amor? Nossa, Maria de Fátima, que isso? Nesta vida? Nem olhei pra não dizer que... Olha aqui, ó. A carta espiritual, uma carta positiva, sim. Aí entra aquilo, a cara metade, né? Que as pessoas falam, ai, quando eu vou encontrar aquele encontro de almas? E veio uma carta bem sugestiva a isso. Sim, você vai encontrar ainda esse ano, não é nem nessa vida, é nesse ano, tá? Nesse segundo semestre aqui que tá iniciando, você vai encontrar a tua cara metade. E vai ser um encontro harmônico, tá? É aquela coisa que você olha, parece que você já conhece a pessoa há tempo, tá? Então, não é em outra vida não, tá? É nesse semestre. Nesse semestre, e não é em outro ano, é nesse. Denise Veiga, gostaria de saber o que os ciganos trazem de mensagem para a minha vida amorosa este ano? Tá, vamos lá. Aí entra uma cigana linda, né? O que o cigano traz? Vem a mulher plena, maravilhosa. O que o cigano vai trazer pra você? Mais firmeza. Você não ter tanta dúvida em relação a posicionamento perante a vida, não é só perante uma situação ou outra, porque você tem insegurança. Então, pra esse semestre que tá iniciando pra você, você vai tá mais segura. É como se alguém estivesse trazendo força pra dentro de você. Você sendo mais, sabendo se impor, né? E você vai ver que a tua vida, ela vai prosperar. Por quê? É a mulher da forma mais bruta. Nesse baralho tem duas figuras da mulher. A mais calma, a plena, e aquela como essa daqui, o corpo nu, da forma mais bruta. Quer dizer, você não vai ficar, será que eu devo agir assim ou não? Porque você vai ter a certeza e vai trazer respeito, as pessoas respeitarem a você. Tá? Essa daí é a mensagem do cigano pra você. E cuida da tua cigana, viu? Quando você falou de cigana, olha a mulher que veio. Elizabeth, gostaria de saber se vai acontecer alguma mudança boa na minha vida ainda este ano. Vamos ver aqui. Aqui, muitas coisas já eram pra ter acontecido na tua vida. Você vê que veio a carta do rato. A carta do rato é aquela carta que fala... Quando você consegue apagar um incêndio, né? Aqui, já apareceu outro foco ali. Você não tá conseguindo entrar naquela tranquilidade. Não que não tenha problema, mas que você consiga resolver. Tá? Busque ajuda, porque essa é a energia que está prejudicando a você. Tá? É ajuda dentro da espiritualidade. Torna a dizer, como eu sempre digo, qual é a religião melhor? Qual que vai me limpar? Aquela que teu coração se abrir. Porque todos os feitiços, trabalhos espirituais, ou simpatia, ou oração, ou salmo, ele vai trazer a você a tranquilidade. Mas se você tiver com a porta aberta, senão você não vai sentir isso. Boa. Sônia, minha situação financeira vai melhorar? Tomara que sim, Sônia. É uma carta que fala assim, vai melhorar, porque não é uma carta negativa. A raposa, ela fala o quê? Ó, presta mais atenção no que você tá gastando. Saiba quando entra, saber administrar bem o seu dinheiro. É uma carta mais de alerta, né? Mas como ela não é negativa, eu sei que você vai ter melhorias, tá? Ainda dentro desse ano. Mas não é aquela melhoria que fala assim, agora eu vou, compro o que eu quero, que tá tudo bem. Não. É aquela coisa sem pensada, colocado, sabe? Fazer conta direitinho. Vai passar essa situação? Vai. Mas até o final do ano e janeiro, passa a usar bem a matemática, tá? Faça as contas. Vai melhorar. Mas até janeiro, você vai ter que passar fazendo as suas contas pra administrar, pra ficar mais tranquila. Tá. Mônica Pires. Amor. Ele vai voltar e ficar? Poxa. Uma pisciana, uma pisciana como eu. Ah, de novo. Qual que saiu? A carta da raposa. Meu Deus. Que acabou de passar ela agora. Quer tirar outra? Quer tirar outra ou vale essa? Vale essa, porque ele vai voltar. Mostra, como eu falei anteriormente, essa carta, ela não é negativa. Ela é uma carta que fala de atenção. Então, é assim, você vai passar um período aí, ele... Sabe aquela coisa, um período sem ver, depois aproximação de uma forma muito assim... É, não vou dizer nem como amigo, vai ser uma coisa... É, tá ligando... Você tá bem? Sabe aquela coisa fria? Por isso que fala assim, atenção. Quando essa carta vem na parte sentimental, tome cuidado com as suas palavras, né? Não seja afoita de já querer ir correndo. Dê o espaço de tempo necessário, tá? Vai ter volta, sim, porque não veio carta negativa. Veio a carta só de atenção. É assim, olha, voltando, preste atenção nas suas atitudes, nas suas palavras. Passa a amadurecer o relacionamento de vocês com essa separação, né? Não é só pra você sofrer. Pensa o porquê que levou a separação. E não fique só criticando aí, ele... Ai, porque ele é isso, mas eu gosto dele. Não, mas se ele fez, qual foi o meu erro que eu permiti chegar assim? Né? Porque aí, quando voltar, você não comete os mesmos erros. Boa. Marcelo, como será minha carreira no segundo semestre de 2022? Prosperidade à vista? Vamos lá, Marcelo. Marcelo, a carta da torre, geralmente, é o quê? A carta que fala de destruição, é a carta que fala assim, que a pessoa ficou muito abalada emocionalmente. Então, você passou por uma transformação há muito pouco tempo, tá? Vai entrar no momento próspero, sim. Isso é por minha conta, não é pela conta da carta, tá? Porque a carta, eu já te falei o que ela disse. Ela vem dizendo que você passou uma transformação, que você teve alguma desilusão aí, que chegou a mexer até com o seu emocional. Mas, dentro da pergunta, vem a... Eu, Maria, tá lhe dando a resposta, que você vai conseguir, sim, a tranquilidade financeira, tá? Vem momentos bons aí. É unir as duas coisas, né, Regina? Claro, sem dúvida. Alessandra, gostaria de saber se vai aparecer alguém que vale a pena no meu caminho e se eu vou prosperar nesse novo trabalho. Vamos lá, são duas perguntas. Lima bem debaixo, porque... Olha, olha que interessante, Regina. Ela fez duas perguntas, né? E a carta do êxito, ela vem trazendo o quê? Harmonizando, tendo êxito em todas as áreas, né? Então, sim, você vai conseguir, tanto na sua área profissional, progredir, tá? E ter uma tranquilidade, como também em outras áreas, tá? Porque ela é do tipo que... Acho que por ela, ela tinha feito mais perguntas. Porque veio a carta que pegou todas as áreas. Então, é assim, olha, fica tranquila que você vai conseguir um bom objetivo ainda dentro desse ano, tá? Então, 2023, você vai entrar de uma forma bem mais tranquila do que foi o primeiro semestre, mas de uma forma evolutiva, tá? Não é perdendo e indo atrás pra conquistar. Não, é conquistando. 2023, pra você, vai ser muito bom. E a carta da semana, Maritário? Essa é que você vai ensinar. Você falou que você vai ensinar algumas coisas. Quer ensinar depois ou antes da carta? Vamos, primeira carta, Regina? Que uma coisa puxa a outra, né? Que uma coisa puxa a outra. Você que também tem uma porção de perguntas, mentalize. Que a hora é agora, o momento é já. Ó, vou eu, ó. Né, Maritário? Exatamente. Não é que fica a carta marcada. Se sair carta repetida, é porque tinha que ser. Opa, vamos lá. Carta do labirinto. A própria carta já é sugestiva ao que está por vir na semana. É aqueles que assistiram Deus no início, né, Regina? Que eu acabei de falar no início aqui do programa. A força positiva junto com a negativa, quando ela bate, ela deixa a gente atordoada. Vem muito a calhar. O que fazer diante a essa semana? Essa semana é uma semana que, por mais que vocês tentam executar alguma coisa e ver um bom resultado, vai ser difícil, tá? Então, é uma semana que tudo é muito truncado, que você fala, nossa, mas eu fiz tudo certo. Por que que não está trazendo o resultado positivo? Porque é a energia da semana. A culpa não é só do ser humano. Nós temos que entender que nós estamos presos no universo, graças a Deus, presos no bom sentido. E tudo que passa na energia do universo também mexe com a gente. Da mesma forma que a lua mexe com as marés, que já é comprovada, a energia cósmica também mexe com nós. Então, passe a ter mais paciência, tá? Regina, pegando o gancho, que é o momento de paciência, qual a simpatia que eu vou ensinar? Pratinho branco, gente, pode ser pires. Não precisa ser um prato grande, mas que seja branco. Vai pegar sal grosso, fazer a cruz. Sabe colocar em formato de cruz? O que que vocês vão fazer com esse pratinho? Colocar direcionado para a porta, tá? Protegendo de todos os males, negatividade. Eu posso também colocar em outro lugar? Posso colocar no meu quarto ou na minha sala, que eu sinto ali pesado? Pode. Não tem problema vocês colocarem. Banho para aumentar a energia nesses dias, pelo menos até o dia 14 ao dia 18. Banho de anis estrelado, canela em pau e cravo. São três coisas que aquecem, que trazem energia positiva, que cigano usa muito para a felicidade, para o amor, para a saúde, porque se a sua energia está alta, a sua imunidade também aumenta. Então, aconselho a vocês, é uma sugestão que eu estou dando, podem tomar três vezes na semana. Esse banho é só com essas três coisinhas. Não precisa de mais. Ah, mas vai tirar o ruim? Se você está com a sua energia alta, o ruim não te pega, tá? Então, aumente a tua energia e o sal grosso dentro do pires ou de um prato. Preciso colocar vela? Não precisa colocar vela. Você pode entrar em contato com a Maria Itália pelos telefones 3996-4060 e o 951-169091. Nas redes sociais, Maria Itália Terapias. Exatamente. Regina, só um aviso. Por favor. O que está ocorrendo? Durante esses dias, eu vou atender por telefone e por Skype. Às vezes o Skype vai estar pegando bem, às vezes é como eu falo, eu não sei qual é o problema que carrega e trava. Por quê? Nós estamos tendo muitas pessoas falando de Covid e essas coisas todas. Então, até mais ou menos resolver essa situação, eu acho que por bem. Olha, gente, quando eu falo que eu atendo vocês por telefone, é verdade, sou eu mesmo, viu? Mas dá pra ver, gente, pela voz. Como é que vai fazer, né? A minha voz é meia... É a voz da minha Itália. É a minha voz. Obrigada, Regina. Minha querida, se cuida, saúde. Obrigada pra nós todos. As meninas também? As meninas também. Ai, que ótimo. Nossa, deu um bom a família, né? Deu. Se cuida, até semana que vem. Obrigada.